Bom pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com o meu cliente aqui e uma situação assim eu acho que nunca aconteceu isso antes, né? Ele tava me falando aqui que ele tem um gatinho e vocês acreditam que o gatinho mordeu no dedo dele? Não foi? Você do nada e ele... Ah, na realidade você deu uma pisada nele, né? Pisei no coitado, você me vê? Então, ele falou pra mim que ele tava mais ou menos com uns oito meses, né? E aí eu tava explicando pra ele o que deve ter acontecido Como ele deve ter mordido aqui, né? Normal, como uma forma de proteção, né? Como se diz Ô, peraí, tá pisando em mim Automaticamente, o que que acontece? O nosso dedão, ele tá responsável pra poder manter o nosso equilíbrio Eu tava explicando pra ele Como tinha a parte de lesão aqui na lateral Chegou a furar, né? Um pouquinho, né? Furou, ancou Então... Terminei de puxar Entendi, aí o que que aconteceu? Aqui, ó, provavelmente a gente tinha uma lesão Automaticamente, ele pisando Qual que é a função da nossa unha no nosso dedo? De proteção Então, automaticamente a unha começa a ter roce com a parte que tá que tá lesionada, que tá machucada E aí começa o processo inflamatório Primeira coisa, formação de pulso, secreção E depois vem essa parte de carne exposta Então, assim, é uma situação que a gente acaba, assim, ficando, assim, muito debilitado E não tem como você fazer nada em casa, né? Ele falou assim, nossa, tem um negócio aqui que tá estranho Ele falou pra mim que foi tentar fazer sepsia em casa Mas não dava nem conta de mexer aqui na parte de carne exposta Eu falei, pois é Essa carne exposta, na realidade, é a sua própria carne Que a gente não pode nem encostar nela É muito delicada E muito sensível, você viu, né? E agora a gente vai corrigir É bem tranquilo, você vai ver Olha que barulhinho mais gostoso da fonte Então você foi tentar abrir essa carninha aqui Você falou assim, opa, aqui não é lugar pra eu poder mexer, né? É Ela é muito sensível mesmo Queria muito fazer uma limpeza, mas não tem Não dá, não E já tem quantos dias? Eu acredito mais de uma semana E você percebeu que só vem piorando? Só vem piorando E tudo que eu passava, só piorava Em vez de melhorar, piorava É, não adianta não Aí que os procedimentos que eu tentei Foi a minha antiação necessitada, né? Sim Certo? Passou a pumaagem também que me receitava Certo Também não deu certo Passei outra, não deu certo Passei em volta aí pra parar de inflamar Já passei aquela espada com diclofenato Sim Mas também, assim, parece dar uma lega ali Eu não pus em cima Sim Acho que nem pode Aham E pra trabalhar horrível, né? Nossa, calçado Você vai botar a meia dói Você tem que botar com mais cuidado E como é que foi? Alguém que viu o seu dedo e falou pra você poder procurar a gente? Sim, mostrei A pessoa ouvi e falou Tipo, olha, olha, eu ganhei pra esse dedo Aí ela me indicou Olha que legal Que bom Agradecer a indicação aí, ó Tá vendo? É muito sensível Aqui é muito lindroso É Habilidade também, mano Você tem habilidade, carvalho Eu não tenho essa habilidade Ô, tem que ter Tem porque A parte de sensibilidade é muito grande E é muito delicado E você sabe que a gente que é homem É mais delicado ainda, né? Pois é A gente é frouxo Sim Eu falo Minha mulher fala lá em casa Que se eu vou machucar Nossa, Deus Não sei se a mulher já tá acostumada também A mulher passa Demais Mulher é muito forte Acho que a gente tá acostumada com dor, né? Pois é A gente não É, meio não Mole e meio, né? A gente não aguenta nada, né? Principalmente dor A mulher também é mais cuidadosa, né? Demais 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 Qualquer coisa que sente A gente já procura, né? Ajuda A gente vai deixando, né? É ruim, né? Que é o pior de tudo Que é a gente que sofre É, agora eu vou te ajudar Já fiz uma base aqui Agora é bem tranquilo Agora a gente vai fazer o seguinte Ó, eu pedi ele pra eu poder virar um pouco aqui Porque a gente fez a base, né? Então a gente vai bem tranquilo aqui Você pode ficar Bem relaxadinho Que eu não puxo Não faço nada, tá? Nenhum movimento assim Bruxo É, pode ficar tranquilo E depois você vai poder assistir também Pode ficar bem relaxadinho aí Aí, muito bem Pode ficar tranquilo, tá? Que eu não vou levantar Vou ficar aqui Do jeito que eu tô Bem lightzinho É, muito bem Bem, garoto Ótimo Tranquilo E é um gatinho cianês, né? É Dente fininho E é o mais amoroso Ele é amoroso? É Você chega e ele fica te esperando Eu sou o primeiro Corre atrás E fica passando nas pernas? Sim Nossa, é tão bom, né? Eu gosto de gatinho também Na hora que eu pisei Eu já fiquei com dor E meu pé nem deu importância Sim Olha aí a parte, ó A parte, na realidade A parte branquinha É a parte de Que fica dentro Tá vendo que tem uma parte muito grande aqui? Então toda essa parte branquinha Tava dentro do dedo Aí O que que acontece? É Corpo estranho É o corpo reconhece que É uma partezinha que não tá legal, sabe? E aí, você viu o tanque é tranquilo? Uhum É bom, né? É Principalmente você pensa que vai ligar depois Não, vai ficar bom demais Você vai ver Deixa eu fazer uma proteção bem bacana Mas é muito melindroso, né? Na realidade, você fica Você fica assim Você fica nas minhas mãos, né? O negócio que a gente sabe Quando é que é quieto Acho que Sabe que é tenso? Sim Tem que cair moro Deixa relaxar É, justamente Você tem que ficar quietinho, né? O reflexo é muito Não, mas você foi Show, hein? Ficou quietinho Tranquilo Você viu que o dedo fica solto o tempo inteiro? Uhum Eu acho que essa Essa parte de você mentalizar Que você tem essa liberdade De mexer com o dedo Uhum Também te ajuda muito Porque Você fica quieto com o dedinho, né? Uhum Então, querendo ou não Também você tem essa liberdade, né? Você vê que seu dedo tá solto, então Acaba sendo uma situação assim mais tranquila Imagina se eu estivesse segurando o seu dedo Você já fica apreensivo Mas é mais apoio, ó Tá vendo? Eu nunca segurei Quando a gente vai corrigir os dedinhos de criança Eu atendo muito o bebezinho, sabe? Uhum Você vê o tanto que é gostoso Porque, por exemplo A criança mesmo em si, né? Ela não suporta Que nada prende os dedinhos, né? E de proteção eles fazem assim, ó Levanta os dedos, sabe? É bem tranquilo Aí ficou top Agora ficou bom Então, pessoal Na realidade O dedo dele só tomou essa proporção Justamente por causa disso Porque Teve a lesão aqui na lateral da unha E eu falei pra ele Se você tivesse tido a lesão E tivesse feito proteção, né? Na lateral Não ia ter problema Mas você também não sabia, né? Por isso que a gente grava Pra poder mostrar pras pessoas E acabar levando, assim Muita informação, né? Porque isso pode acontecer Com qualquer um, né? O intuito dos vídeos é isso, sabe? Ajuda muito, nossa Ajuda demais, nossa Qualquer trabalho Não pode sonhar no YouTube Ajuda muito Não, se você vê o tanto de Tanto de mensagem Que a gente recebe É que na realidade As pessoas estão As pessoas estão utilizando Muitos vídeos Com socioterapia Pra poder dormir Você acredita? E isso tem ajudado bastante Show de bola Ih, já acabou Você nem imaginava Que era desse jeito? Você veio preparado Pra sofrer Olha, eu vou te falar Vou preparar Vai doer Vai pegar um bisturi E cortar essa carne Sério? Coitado Ele tava ali na recepção Ele não tava nem olhando Pros lados, né? Você tava concentrado Corta essa carne Pra essa carne Vai doer Só cortar a anestesia Pra cortar essa carne Eu juro da série Eu tenho que cortar essa carne Então anestesia Será que tem anestesia? Eu sei anestesia Pra cortar essa carne Que situação, hein? Imagina E essa carne Ela vai secando? Ah, tá Eu não mexo nela não Nem encosto Automaticamente ela vai Seca todinha Interessante É E aí depois eu constro A pele de novo em cima A unha, né? A unha corta Não, esse aqui some Some mesmo A unha fica normal Aqui, você vai ver Aí, ó O que eu tava explicando pra ele? Vamos supor O gatinho mordeu Machucou Tá, beleza Tem uma lesão aqui na lateral Aí o que você tinha que ter feito? Pegasse um pedacinho de algodão E colocasse na lateral da unha Pra poder proteger, sabe? Aí a parte que tava lesionada Não ia ter roce Não ia ter fricção Com a unha Na realidade As partes que lesionam Que dá processo inflamatório Justamente por causa disso Entendeu? Aí o que que eu fiz agora? Não vê que eu cortei a unha Que tava dentro do seu dedo Corrigi o corte Beleza Mas eu tenho um espaço O espaço que eu tenho agora Foi que eu coloquei minha proteção Livrando a parte que tá machucada Aí que tá O X da Da questão Esse tipo de coisa é impossível fazer em casa Não, assim Não dá pra fazer não Mas eu falo assim Se machucar Lesionar a lateral da unha Pode fazer uma proteção Porque alivia Não, não precisa não Coloca o algodão na lateralzinha Entendeu? E aí É, na lateral aqui Igual eu coloquei aqui agora Porque aí não deixa ter roce Sabe? Quando você Não vê que quando você pisa O seu peso vem em cima do dedão aqui Isso faz pressão Não, justamente É só pra não Não ficar Roçando É por isso que começa O processo inflamatório Entendeu? Não, você fez certinho Tinha que vir mesmo Não pode deixar não Mas seu vídeo vai ser assim Inédito, né? Porque no canal Não tem nenhum vídeo assim Que o gatinho Moiveu no dedo Alguma coisa assim, sabe? Tem muita coisa inédita Aí, tá vendo? Você é todo diferenciado Coisa boa Vai ser bom Você vai ver O pessoal vai gostar Eu costumo pegar uma só Tipo Um de quarta e sexta Não, não Não pode Porque seu curativo Não pode molhar, sabe? Quanto tempo? Eu vou te ver agora Na quarta-feira Pra eu poder tirar Aí a gente vê como é que tá Mas provavelmente Você deve ganhar outro curativo E ir até sexta Porque a carne esposa Tá bem mais alta Tá bem alta, sabe? Essa semana você fica mais light Você precisa de recuperação Sim, pode trabalhar normal Pode, pode Tem problema não Você vai perceber Que aqui agora Vai só melhorar Você vai ver Não, quem vai tirar sou eu Na quarta-feira Ó, melhor parte agora Faz assim, ó Tchau, tchau Com o pé Aí, ó Dá um tchauzinho pro pessoal É isso aí Bom, pessoal Se vocês gostaram Já sabe, né? Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E quarta-feira A gente vai estar esperando ele aqui Eu vou gravar Pra vocês poderem ver Como é que ele vai estar É isso aí Grande abraço Bye, bye E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti